Música Você chegou ao meu viver E trouxe a paz que eu queria ter Você tornou a minha noite em dia A tempestade em doce calmaria Você me deu nova esperança E me encheu de confiança E é bom saber Que quando eu preciso Tenho você a cada instante Sempre comigo Tenho você comigo Mas horas difíceis Eu sei que posso contar Contigo e o teu amor Contigo e o teu calor Vem pra mim Vem agora Vem agora Você me deu Nova esperança E me encheu De confiança É bom saber Que quando eu preciso Tenho você a cada instante Sempre comigo Contigo Tenho você a cada instante Tenho você a cada instante Vem pra mim Vem agora Vem pra mim Vem agora Vem agora Vem pra mim Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas Jesus E eu me encontrei A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, pra que sofrer? Existe um amor que transcende todas as coisas Ele está vivo, sempre junto Alguém que ama você Se as lutas te sufocam E não deixam você ver O final, uma saída Algo que te faça crer Que existe um alimento Que te dá força e poder Que ele está tão perto Sempre junto Alguém que ama você Não se perca em maus momentos Não se deixe esmorecer São as lutas que a gente Dá valor ao que se tem Olha a imensidão do mundo E procure compreender Que acima disso Tudo existe Alguém que ama você Olhe em volta Se as lutas te sufocam E não deixam você ver No final, uma saída No final, uma saída Algo que te faça crer Que existe um alimento Que existe um alimento Que existe um alimento Que existe um alimento Algo que ele tem Chega de tanto chorar Abre os braços Receba a vida que esse amigo Tem pra lidar 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 Quem ouviu que creia Que a hora tem como uma droga Do tempo perdido Dos que agora tentam se encontrar Quem foi, já vem Atendendo ao chamado Perceber o que convém Quem vai dizer Que valeu a pena tudo Só pra ficar com você Quem ouviu que creia Que se fortaleça agora Pra mais tarde não sofrer A pena, a pena Porque a vida se faz dura Pra quem dorme não quer ver Que o céu se rasgou E que todos os problemas Jesus Cristo já errou Quem perceberá Que a verdadeira vida Não está neste lugar É tempo de reconstruir Deixar o mesmo esquema De brincar, de ser feliz Com o amor Não pode parar É tempo de reconstruir Deixar o mesmo esquema De brincar, de ser feliz Com o amor Não pode parar Eu não morro Deixar o mesmo esquema Deixar o mesmo esquema Deixar o mesmo esquema Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover como veio A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais Do meu viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover como veio A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Eu quero mais Muito mais Do seu valor Você é tudo pra mim Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Eu quero 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 mais Das linhas que Deus me ensinou Minha realidade É não ter medo De acertar Mergulho fundo E creio Que a minha vez A te chegar Basta É não Que você não Eu quero mais Ou Eu quero mais 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 Exigir E a minha vez De chegar Só é de você E ver o meu nome Eu traço o teu destino As minhas filhas me enceram E na realidade Eu não termino de acertar Que tudo é o teu reino E a minha ver a ti Foi como um sonho Você veio pra dizer Que me ama Foi mais que um sonho Você veio pra mudar A minha vida Por isso Toma o meu ser E faz de mim O que quiser De algo e nada Nada vai mudar Tudo que eu sou Eu devo a você Mesmo quando a dor De negar tudo Negar tudo pra te ter Tentou buscar A minha visão Você me fortalece Me fortalece O coração Foi como um sonho Você veio pra dizer Que me ama Eu vou a você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto